Costa Com o João Paulo Bola no Lele A chegada do Santa é boa Lele faz a jogada e pênalti Thiago Cametá Tá tomando cartão amarelo Se lamenta o Cametá né Olha a jogada aí ó Bola do João Paulo de novo Condição boa ali do Lele né Ou não Marquinhos Eu fiquei em dúvida Mas o pênalti na sequência Foi chuta O Cametá chega de primeira E chuta, acerta a perna direita do Lele Pênalti bem marcado Vai pra cobrança Grafite Ele contra o Luiz Carlos Grafite Gol Do Santa Cruz É de Grafite Pra festa do torcedor Tricolor aqui na Arena Pernambuco Grafite Coloca o Santa Cruz Na frente E na briga Por uma vaga no G4 De pênalti Grafite Deslocou o Luiz Carlos E mandou a bola lá no cantinho Do goleiro do Ceará